Menino do rei de chão Como a tal se atreve Parece um desafio Nem sei como a tal se atreve É o coração que abadiu Qualquer morada lhe serve É o coração que abadiu Qualquer morada lhe serve Menino do rei de chão Veja lá, tenha cautela Menino do rei de chão Veja lá, tenha cautela Não abra o seu coração Como abre a sua janela Não abra o seu coração Como abre a sua janela É prova que desconcerta Mas confesso a espiada É prova que desconcerta Mas confesso a espiada Ter sempre a janela aberta E a porta sempre fechada Ter sempre a janela aberta E a porta sempre fechada Nem resto de chão Nem andar Me servem para habitação Nem resto de chão Nem andar Me servem para habitação O que eu preciso é morar Dentro do seu coração O que eu preciso é morar Dentro do seu coração